Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui no horário de começar aqui mais uma sessão. Vou compartilhar a tela com todos das nossas sessões de quinta-feira. Então, já queria deixar o convite já para todas as quintas-feiras, às 11 da manhã. Então, nós estamos aqui sempre apresentando algum tema interessante, algum tema do momento, sobre segurança, seja sobre ataques, seja sobre defesas, seja sobre qualquer tema de interesse. E hoje, o tema aqui, tema bastante interessante, que é inteligência de segurança. Só um pouquinho aqui, mudar o slide. Então, o tema hoje, ou seja, vamos falar de inteligência de segurança, o panorama de ameaças e resposta a incidentes. Então, comigo está o Emanuel Almeida. O Emanuel também é arquiteto de segurança da Cisco, especializado nessa parte de malware, pesquisa avançada, ameaças avançadas. Emanuel, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, Bezerra, pelo convite para participar desse webinar de hoje. E agradecer também a presença de todos os participantes aqui. Espero que vocês gostem da apresentação. E vamos lá, falar um pouquinho sobre Talos, System Response e panorama de ameaças. Pois é. Bem, a primeira coisa, na verdade, é falar o que é o Talos. Não sei se todos que estão com a gente hoje sabem o que é o Talos, sabem o que é o Talos, sabem o trabalho que o Talos faz. Então, Talos não é um acrônimo, na verdade, é o nome de um deus, eu acho que é grego, eu sempre me confundo se é grego ou se não é grego, mas era um deus que protegia a entrada da cidade, a Bahia, e tem esse conceito de proteção. Então, eles são responsáveis por toda a inteligência de segurança dentro da Cisco. São mais de 250 engenheiros divididos em diferentes áreas. Aqui nesse slide, a gente vê algumas dessas áreas. Então, nós temos aqui pesquisa de vulnerabilidades, pesquisa de detecção, todo esse investimento em sandboxing, esse investimento em criar novas técnicas de proteção, e é também aberto à comunidade, ou seja, não é algo fechado, não é uma equipe fechada. Tem uma equipe fora, na verdade, de uma comunidade de pesquisadores, da qual, inclusive, o Emanuel faz parte. Então, o Emanuel, ele é da Cisco, mas não é da equipe do Talos, mas ele faz parte dessa comunidade, fazendo pesquisa de vulnerabilidades. Inclusive, ele teve quatro vulnerabilidades que foram publicadas pelo Talos. Emanuel, se você quiser comentar um pouquinho a sua experiência, até também para convidar quem estiver assistindo a gente, que tiver um trabalho de pesquisa de vulnerabilidades, pode também fazer parte dessa comunidade. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso, Marcelo. Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho a minha história, como eu comecei a minha história dentro da Talos. Na verdade, eu fui eleito no início do ano de 2009, como me colocaram a incumbência de ser um Talos Champion. O que seria, na verdade, esse Talos Champion dentro da companhia, especificamente o que significa essa posição dentro da Talos também. O Talos Champion, ele nada mais é do que uma pessoa que é autorizada não só a falar sobre o time da Talos, mas também caminhar dentro dessas distintas áreas que você está mostrando agora, Marcelo. Ou seja, eu acabo servindo dentro da infraestrutura que nós temos dentro da Cisco, entre uma ponte entre vendas e a parte técnica, do ponto de vista de pesquisa de segurança. Ainda falando um pouquinho sobre a Talos, especificamente, é interessante a gente falar sobre a história, de onde a Talos surgiu. E isso nos leva, na verdade, ao ano de 2013, quando a Cisco fez a aquisição da Sourcefire. Naquele momento, a Sourcefire tinha um time de pesquisa e desenvolvimento já bastante conhecido, que era chamado de VRT. E justamente após a aquisição, o time da Cisco acabou dando a incumbência para a Sourcefire, e especificamente para esse time do VRT, de criar uma nova estrutura, um novo time de pesquisa e desenvolvimento dentro da Cisco, que de fato unificasse todos os pesquisadores, todas as pessoas que de fato trabalhavam especificamente com a parte de inteligência de segurança. E foi daí que surgiu a Talos, então. Isso começou dentro do time do VRT, e logicamente esse time acabou trazendo para dentro todo o restante da infraestrutura que existia dentro da Cisco para essa parte de pesquisa de segurança. Ainda falando sobre a parte de comunidade também. Desde essa época da Sourcefire, já existia também o desenvolvimento de algumas ferramentas que eram ferramentas open source. E ferramentas, na verdade, que logicamente estão disponibilizadas para qualquer pessoa baixar, sem nenhum tipo de custo, por exemplo, como o próprio Snort, Immunet, e uma série de outras ferramentas. Então, quando a gente fala de comunidade, é importante também a gente falar do trabalho que nós desenvolvemos relacionado a essas ferramentas que são ferramentas open source, ferramentas que qualquer empresa e qualquer pessoa pode utilizar. Se vocês ainda não têm contato com essas ferramentas, são ferramentas open source, recomendo que vocês entrem aí no site da Talos, que é talosintelligence.com, e logo na página de entrada vocês vão ver aí o link escrito software, e é lá que vocês vão encontrar todos esses produtos que eu comentei e alguns outros também. Perdão, Bezerra, por ter levado tanto tempo para explicar essa parte da comunidade aí à Talos. Beleza. Pois é, então, e qual que é a importância? Por que a gente aqui na Cisco, a gente preza tanto essa questão de inteligência? Porque hoje o problema não são mais esses ataques que estão mapeados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Panorama. O problema real hoje é o que a gente não conhece, é o desconhecido. Ou seja, há milhares, não sei, talvez centenas de grupos, milhares de pessoas envolvidas em cybercrime no mundo, pesquisando técnicas de invasão, pesquisando o que as empresas estão fazendo em termos de segurança, suas medidas, eles têm o mesmo acesso de informação que nós temos sobre técnicas, estratégias, medidas de proteção, eles conhecem as ferramentas que nós usamos de segurança, ferramentas da Cisco, de outros vendas no mercado, e eles conhecem os sistemas que são utilizados, os sistemas operacionais, os sistemas aplicativos, e eles estão o quê? Pesquisando novas técnicas de invasão. Então, nem sempre essas técnicas que eles vão lançar são técnicas que nós já conhecemos. Na verdade, muitas vezes, e os maiores ataques, esses que tiveram os últimos anos, eles foram recuperando técnicas antigas, combinando-as em novas técnicas, novas ferramentas. Então, gera a questão do desconhecido. Ou seja, eu tenho que estar pronto para proteger a minha empresa de algo que eu ainda não conheço como é que vai ser. E aí entra o Talos. Então, tem inicialmente toda uma parte de telemetria espalhada pelo mundo. Então, o Talos capta isso desde os data centers que a Cisco tem espalhados no mundo, que estão fazendo isso, empresas parceiras, clientes que possuem acordo de parceria e troca de informações com o Talos. Então, tem toda essa telemetria. A questão do sandboxing também, a questão de investigação na dark web. Ou seja, tem uma série de ações que o Talos executa para fazer com que novas ameaças, novos ataques que são desconhecidos possam ser compreendidos. E aí acontece duas coisas. Um, o Talos publica isso na rede. Então, toda essa inteligência do Talos é aberta. Vocês podem acessar, acessando o site que o Manolo comentou, talosintelligence.com. Vocês têm acesso aos blogs, às últimas pesquisas, podcasts. Esse é um método. O outro método é baixando algoritmos de detecção ou ferramentas de detecção nos softwares de segurança da Cisco, nos produtos de segurança da Cisco, ou também abertos. Por quê? Porque há uma série de comunidades que fazem parte, como, por exemplo, o Snort. Então, ajudando também a comunidade Snort, utilizando o Snort como ferramenta aberta, utilizando o Snort e tendo também essa proteção. Então, isso gera o quê? Gera essa inteligência, que não é só uma inteligência, olha, está tendo um ataque, não sei aonde e tal, que legal. Mas não, uma coisa que resulta em ações, é acionável. Ou seja, a inteligência é baixada, vai na prática e gera uma resposta em vários níveis. Mesmo assim, mesmo quando a inteligência é mais teórica, a gente pode baixar isso para dentro da empresa. Vocês estão vendo aqui a tela do Securex. Securex é o nosso sistema de centralização e cooperação e automação de produtos de segurança, tanto da Cisco como de terceiros. Então, a ideia é o quê? A ideia é você ter no mesmo nível de informação, ou seja, na mesma visão, você pode ter informações geradas... Aqui eu estou usando informações e não apenas eventos. Eventos, na verdade, não importa muito saber que estou tendo não sei quantos milhares de eventos. Não. São informações acionadas, indicadores de comprometimento, informações sobre a segurança, sobre o que os produtos estão vendo, a visibilidade da rede e, ao lado, onde está marcado em vermelho, você tem também informações de segurança que estão ali ao lado. Ou seja, vem já aquela informação teórica. Olha, estamos vendo uma suspeita, estamos vendo eventos, assim, 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 assado. Como é que fica ali do lado e, do lado, você pode ver isso aparecendo em uma dessas pequenas janelas e você pode até já começar a juntar as partes. A gente vai comentar isso um pouquinho depois sobre como é que a gente consegue juntar as partes fazendo uma investigação de um ataque. Eu vou passar aqui uma pergunta para o Emanuel, porque ele já trabalhou com resposta a incidentes. Aí, Emanuel, se você pudesse comentar, o quanto que é importante essa inteligência de segurança nesse trabalho de monitoração de incidentes e resposta? Em relação a essa parte de resposta a incidentes e o quão é importante a gente ter informações de inteligência aí. Muitas vezes, em casos de incidentes onde se envolve realmente a exploração, por exemplo, de uma vulnerabilidade do dia zero, ou então, se existe, na verdade, um contato da rede com algum tipo de ameaça que também seja uma ameaça desconhecida, esse tipo de informação é fundamental, é crucial para que a gente consiga entender o que de fato está acontecendo e, principalmente, montar um plano de resposta. Então, pensem da seguinte forma. Se a empresa de vocês, de alguma forma, for afetada por uma ameaça e essa ameaça realmente for uma ameaça desconhecida ainda, é uma ameaça muito nova, quanto mais informação de inteligência você tiver, melhor. E o que existe por trás dessa informação de inteligência? Não são só indicadores relacionados a comportamento, dizendo o que de fato aquela ameaça faz, mas também a gente começar a olhar os indicadores de comprometimento, os famosos IOCs. O que nós temos que procurar dentro da nossa rede para realmente identificar quais foram as máquinas afetadas ou quais foram os dispositivos afetados. Então, de novo, sempre quando a gente está falando sobre uma ameaça nova, é muito importante a gente ter informação de inteligência, informação sobre como ela se comporta e, principalmente, os IOCs relacionados a ela para que a gente possa trabalhar com a resposta da melhor forma possível. Esses IOCs é uma questão interessante, porque a gente passou as últimas décadas, na verdade, em questão de gestão de segurança, gerenciando evento. E o que acontece é que, cada vez mais, ia aumentando a quantidade de eventos, foi-se tentando a indústria diminuir essa quantidade de eventos, fazendo uma série de outras correlações com outros produtos, mas, no fim, o sentimento... Aí, Manolo, não sei se você concorda ou não, mas dava um sentimento em várias pessoas operando, de clientes, a gente mesmo, uma certa frustração, porque você vê pipocando um monte de eventos, você não sabe realmente qual que você vai priorizar, você não consegue... Porque você tem lá, por exemplo, aparecem 50 de alto risco, então você não sabe o que você vai priorizar e, às vezes, você começa a atacar, a tratar os de alto risco e tem lá um de risco médio, que não está vermelho, que está amarelo, e foi justamente esse que foi usado pelo atacante para invadir a rede. Você concorda, Nath? Com isso ou não, Nath? Concordo, Bezerra. Sim, esse ponto é bem interessante comentar, Bezerra, até pelo seguinte. Realmente, o que você comentou, alguns anos atrás, as empresas tinham o costume de realmente só olharem os eventos. E, mesmo assim, isso por si só já era um trabalho que era um pouco complexo, justamente por conta disso que você falou. Quais os eventos priorizar? Muitas vezes, aqueles eventos que estão aparecendo em vermelho na nossa tela são eventos importantes, mas são eventos que já foram tratados automaticamente pelas ferramentas, ou seja, às vezes, é um phishing, por exemplo, que foi enviado para um usuário da sua rede e esse phishing já foi contido de alguma forma, ou pela ferramenta de e-mail ou de alguma outra maneira. E, de novo, é um evento importante, mas muitas vezes não é um evento que ele requer uma atenção imediata. E, às vezes, aquele evento que está aparecendo em laranja, ele é realmente um evento importante, só que ele não está aparecendo da forma como deveria. Como cria essa parte? Por que aquele evento não está aparecendo da forma como deveria? A gente tem que levar em consideração nos dias de hoje não só a análise de eventos em si, mas a gente também tem que começar a considerar algumas atividades proativas, que seria mais aquela atividade relacionada ao thread hunting, que é isso que vai fazer com que a gente consiga realmente encontrar algumas coisas que passaram pelos nossos sistemas de proteção. O thread hunting, ele tem muito esse viés. E eu acho que foi isso que, de fato, mudou de uns anos para cá. As empresas, elas não estão preocupadas somente em olhar os eventos ou olhar o que as ferramentas estão apontando, e sim começar a procurar alguns indícios de forma proativa para se identificar algum tipo de ameaça importante e significativa que deva ser investigada. Isso é importante porque a gente pode passar aqui para o próximo slide onde a gente fala de ameaças. Porque é o seguinte, aqui a gente tem um mapa que foi um mapa criado pelo Mitre, faz parte desse conceito do Mitre Atac, o qual eu convido todos a darem uma olhada. Então, o que o Mitre, o Maitre, eles fizeram, eles combinaram uma série de técnicas, vocês podem estar vendo aqui, acesso inicial, execução, persistência, escalação de privilégio, evasão, movimento lateral, ou seja, uma série de técnicas algumas dessas técnicas possuem sub-técnicas, então, se a gente fosse abrir tudo, teria muito mais técnicas nesse mapa. Então, a questão é o seguinte, a complexidade, ela aumentou muito nesses últimos anos. Cada vez mais é complicado a gente conseguir garantir a segurança e por isso que a gente precisa adicionar essa dose de inteligência para que os nossos próprios produtos juntos comecem a gerar indicadores de comprometimento. A gente vai comentar depois, aqui, quando for falar de resposta a incidentes e um pouquinho de thread hunting, sobre um conceito novo que é a de colaboração entre produtos. Eu vou comentar isso aí depois, Emanuel, mas é uma ideia que eu venho conversando bastante que não é mais os produtos enviarem eventos para um consolidador geral que vai tentar correlacionar, mas é um produto poder perguntar a outro sobre algo. Então, imaginando que o produto de endpoint descobriu um malware, foi lá para o sandboxing, mandou e tem um malware. E ele começar a perguntar para o produto de e-mail, por exemplo, olha, produto de e-mail, você viu esse malware chegar? Não, não vi. Produto de rede, você viu? Não vi. Aí o cara fala assim, não, eu vi, ele chegou por aqui, tal, está aqui, foi para... Então, você começa a ter os produtos interagindo de uma maneira diferente. Por quê? Porque é impossível tratar todo o panorama de ameaças, é impossível. A gente não consegue, a gente não consegue criar técnicas de defesa específicas para cada uma dessas técnicas que tem aí. Então, o que eu vou fazer contra network sniffing? Ah, vou ter isso, o que eu vou fazer contra, por exemplo, exploração de serviços remotos? O que eu vou fazer que todos os funcionários foram para casa usando o computador pessoal? Então, eu tinha todo um sistema super legal com produto de endpoint nos computadores da empresa, mas o pessoal agora foi no computador pessoal, está fechando o VPN e acessando qualquer site, como é que fica agora a minha proteção? Então, esse aqui é o panorama. E aí, a gente selecionou duas situações, ou seja, dois tipos de ataque e um vetor que foram os mais observados pelo Talos nos últimos meses. Aqui a gente já está contando aqui o que? É a pandemia, esses últimos, já são seis meses que começou tudo isso, parece que foram seis anos, então, seis meses que começou tudo isso, então, esses foram os tipos de ataques que estão mais aqui vistos. Manuel, não sei se você quer comentar, a gente vai comentar sobre esse Cobalt Strike especificamente, mas sobre Crypto Mining e e-mail, o que você acha sobre isso? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parte relacionada ao e-mail, como realmente o principal vetor de ataque. É interessante falar sobre isso, Bezerra, pelo seguinte, eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre segurança, principalmente quando eu comecei a acessar a internet, aí já, final da década de 90, eu entendia que a disseminação de Mowers basicamente acontecia de uma única forma, que era através, na verdade, de pirataria, isso no final da década de 90, você pegava um vírus, você pegava um Mower quando você normalmente baixava algum tipo de programa pirata da internet, tinha lá um crack dentro dele, você clicava duas vezes e a partir daí a infecção começava a acontecer. Com o passar dos anos, esse cenário foi mudando. A gente começou a ver, por exemplo, já no início do ano 2000, esse vetor de ataque, o e-mail como vetor de ataque já aparecendo, só que ele era apresentado de uma forma diferente. no início do ano 2000, a gente recebia o Mower em anexo ao e-mail. Você tinha lá um arquivo executável dentro dele, alguém acreditava que aquele arquivo realmente era um arquivo válido, clicava duas vezes e aí acontecia a infecção na máquina. É interessante que esse vetor existe no dia de hoje, só que ele é apresentado de uma forma diferente. Logicamente, o atacante não anexa mais nada. O Mower não está 100% anexado, o que normalmente ele anexa ou é o que a gente chama de um estágio 1, seria na verdade o artefato que ele vai infectar a máquina, mas ele não vai executar a atividade maliciosa já naquele momento. A única coisa que ele vai fazer é depois da infecção ele vai se comunicar com o servidor de comando e controle e a partir daí ele vai baixar, por exemplo, um estágio 2 ou algo parecido. Mas é interessante falar que hoje, principalmente o que a gente fala relacionado aí a Hansel ameaças avançadas, a gente tem visto realmente a utilização desse vetor como sendo o principal dessa parte de e-mail. Bom, além disso, Crypto Mining e Hansel o que eu acho que é muito válido a gente comentar é justamente essa parte relacionada ao Hansel e ao Cobalt Strike que é o que eu acho que você vai falar no próximo slide, né Bezerra? É, vamos aqui colocar ele depois a gente volta aqui ao Crypto Mining antes disso pessoal a gente está também aberto aqui a perguntas tá? Então vocês têm aí na plataforma Webex vocês têm um painel de perguntas e respostas vocês podem utilizá-lo à medida que vocês forem fazendo as perguntas se se encaixar aqui no tema a gente já responde se não a gente deixa para responder no final caso alguém não ache o painel de perguntas e respostas você pode você pode acessá-lo por um botãozinho à direita ali embaixo da tela mas se porventura não achar tem também a tela de bate-papo o ideal é o perguntas e respostas tá? fica mais controlado a gente a gente não perde nenhuma mas se não achar também tem o bate-papo coloca lá no bate-papo no bate-papo você pode escolher para quem você vai enviar então vocês podem enviar para o apresentador ou para os painelistas ou membros da equipe de painelistas e a gente e a gente pega aqui também tá legal? então podem fazer a qualquer momento e a gente vai e a gente vai aqui respondendo bem, então vamos falar aqui do ransomware e do Cobalt Strike um detalhe que eu acho interessante que é o seguinte se a gente fala de ransomware e de crypto mining ambos estão o objetivo de ambos o que que é? é lucro financeiro direto ou seja não é não é uma invasão mais simplificada que você tá lá invadindo pra tentar fazer um sei lá um denial of service pra pra derrubar a empresa ou o governo que você não gosta não é alguma coisa que você queira fazer aí um protesto na verdade você quer o hacker né você é o hacker o na verdade já tá no cyber crime aí ele quer realmente ganhar dinheiro ele quer colocar ele quer colocar a máquina a máquina em um estado de no estado de sequestro ele quer sequestrar a máquina pra vender a liberação na máquina ou ele quer ganhar dinheiro com moedas digitais fazendo a mineração de moedas digitais utilizando o sistema dos outros o que na verdade acaba sendo aí um acaba sendo aí também uma maneira de roubar indiretamente ele tá roubando dos outros né o que que se acha isso aí dessa assim é praticamente uma 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 tendência né é Biserra hoje hoje o que eu acho que de fato os aplicantes eles estão começando a se preocupar um pouco mais é realmente com essa parte financeira da história né como como transformar na verdade um ataque uma nova ameaça uma nova ferramenta em dinheiro né e é interessante você ter comentado esses dois casos são logicamente ameaças distintas mas elas têm o mesmo objetivo né no caso do Hansel como você falou através de uma extorsão você vai fazer a criptografia dos dados da máquina infectada e a partir daí você vai exigir um resgate dos dados né nesse caso a partir do momento que acontece a infecção o usuário já tá sabendo do que tá acontecendo ele vai receber uma mensagem lá na máquina dele informando por exemplo uma carteira de bitcoins onde ele deve transferir o valor do resgate né mas no caso do criptomining não no caso do criptomining você pode ter realmente uma máquina fazendo a mineração durante dias semanas muitas vezes até meses e se você não tiver de fato um sistema que consiga fazer o monitoramento e não conseguir e principalmente que te dê visibilidade você não vai conseguir reagir àquilo né então é muito interessante falar dessas duas ameaças por conta realmente do que você falou Bezerra o aspecto financeiro por trás e também as dificuldades que existem em ambos os casos né como que a gente vai fazer pra fazer pra trabalhar com a parte de detecção resposta pra answer é um assunto eu diria um pouco mais complicado principalmente por conta da criptografia de dados principalmente também se a empresa ela não tiver um plano de backup instalado e comparando também ao caso do Crypto Mining ele talvez não tenha ele não afete né talvez de uma forma tão direta mas ele logicamente ele deve ser combatido pelo fato simplesmente de você estar utilizando recursos né da sua própria companhia pra fazer uma atividade que é uma atividade ilegal a gente já teve casos assim de de uma quantidade bastante alta porcentagem bastante alta de computadores de uma de uma empresa até até servidores assim sendo utilizados pra pra a Crypto Mining então a empresa ela tava numa situação em que ela tava se ela se ela não descobrisse o Crypto Mining eles iam começar um processo de fazer upgrade de hardware imagina só e na verdade o Crypto Mining o malware ele ia consumir qualquer upgrade que eles que eles fizessem e aqui a gente chega no no Cobalt Strike é aqui não mais Crypto Mining em Hanson é e é um negócio interessante não é uma coisa não se pode dizer uma coisa nova porque isso já existe há muito tempo que são esses frameworks de ataque que são praticamente development kits kits de desenvolvimento que permitem que permitem esses grupos construírem ataques e cada vez mais customizados complicados de detectar então aqui essa quantidade né 66% dos ataques em que teve atuação da nossa equipe de incidente de response de 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 tinha 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 esse Cobalt Strike envolvido ou seja os hackers estavam utilizando o Cobalt Strike ou o framework do Cobalt Strike para montar o seu o seu ataque né o que que o que que você acha disso aí Emanuel o que que e também importante como é que a gente faz aí para a gente para 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 conseguir detectar e e eliminar esses ataques pelo Cobalt Strike joia vamos lá é é um assunto bem bem interessante mesmo o Marcelo pelo seguinte é o Cobalt Strike é por si só a gente não pode considerar ele como sendo uma ferramenta é utilizada somente por atacantes né acho que esse seria o ponto de partida por quê porque é o framework do Cobalt Strike ele é muito utilizado é por Red Team Red Teams né ou seja é se você tem uma empresa que de fato ela tem uma infraestrutura por exemplo de Blue Team Red Team e o o Red Team ele precisa de fato de ferramentas né de recursos para começar a tentar identificar o que dentro daquela rede pode ser explorado né e o que pode representar de fato uma ameaça eles acabam fazendo aquisição desse tipo de framework né o Cobalt Strike ele é um framework comercial que é muito utilizado para esses aspectos que você falou né principalmente essa essa pós-intrusão comando e controle e furtividade né o custo dele não é tão alto é relativamente alto se eu não me engano acho que são 3.500 dólares por ano né que custa a licença desse framework né e o interessante é que é esse mesmo framework ele hoje ele pode ser utilizado tanto por um atacante né por uma pessoa que quer realmente obter um ganho financeiro ou ele quer por exemplo invadir uma rede obter algum tipo de dado informação e também é pelo pelo hacker ético pela pessoa que está fazendo o trabalho por exemplo dentro de um red team para tentar encontrar vulnerabilidades de uma rede mas de uma forma é logicamente é lícita coordenada né é existem esses dois aspectos né quando a gente fala do Cobalt Strike e aí falando sobre a parte de detecção que é isso inclusive que nós lançamos inclusive nessa semana agora acho que foi no dia 21 um documento falando sobre o que existe dentro desse pacote dentro desse framework do Cobalt Strike e como nós conseguimos identificar né as atividades executadas por ele então se vocês entrarem novamente no site talosintelligence.com vocês vão ver um banner em laranja falando justamente sobre um novo documento lançado falando sobre o Cobalt Strike nesse documento vocês vão encontrar informações sobre assinaturas de snort assinaturas de PS e principalmente o que nós da Atalus conseguimos extrair desse framework e implementar o que nós de fato conseguimos implementar de inteligência dentro dos nossos produtos e dentro também dos produtos relacionados à comunidade de uma forma geral olha aqui chegaram duas perguntas vamos ver aqui uma é do Marcelo Farah meu xará aqui perguntando o seguinte estava sobre o Betripo Tomai perguntar aqui porque está dentro da nossa discussão a gente tem aqui mais alguns minutos para ficar aqui antes de passar para a próxima parte pergunta é o seguinte o Crypto Mining diretamente só vai afetar as máquinas em termos de processamento ou tem outras implicações eu acho que é só o processamento né Manolo ou não sim é processamento mas existe existe um aspecto que é justamente entender como que aquele código relacionado ao Crypto Mining chegou ali né lógico se a gente estiver falando somente de Crypto Mining a gente está falando somente de impacto em relação ao processamento da máquina ele está usando a máquina para minerar mas a gente tem que entender como que aquilo aconteceu né por exemplo se foi um usuário que recebeu um link por e-mail ele clicou naquele link a partir daquele momento a máquina dele começou a minerar se aconteceu uma exploração de vulnerabilidade por exemplo é interessante conhecer o que o que gerou a condição mas falando sobre o ataque é realmente o impacto do processamento aliás pegando o gancho aí isso é um caso interessante foi um banco não foi no Brasil foi no exterior em que a gente se envolveu ajudando eles a responder não posso falar o nome do banco mas aconteceu uma coisa interessante ele sofreu um ataque bastante grave de de ransomware que conseguiu conseguiu efetivamente travar uma quantidade bastante grande de máquinas dele então com uma situação dessa que estava atrapalhando as operações toda a área de segurança toda a área de TI foi atuar naquele naquele caso né especificamente quando eles finalmente conseguiram conseguiram resolver resolver a questão do do ransomware e na verdade as máquinas começaram a serem liberadas mesmo sem pagamento também eles foram descobrir que ao mesmo tempo que eles estavam atuando contra o ransomware houve uma uma fraude milionária via o SWIFT o SWIFT é aquela aquela rede de transferências internacionais então os hackers eram norte-coreanos por sinal eles eles claramente eles lançaram né a gente viu lá que eram o mesmo grupo eles 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 lançaram um ataque para desviar atenção enquanto aplicavam uma uma fraude utilizando utilizando o SWIFT né então às vezes é isso às vezes o cara faz um ataque até de Cryptomining para chamar atenção e como e tem que ver a vulnerabilidade também e tem um outro aqui sobre spoofing ataque então estamos tendo muito problema com spoofing ataque acredito que ele se enquadraria nesse vetor de ataque de e-mail então ou seja é então é o é o Diego que está perguntando aqui olha aqui se 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 enquadraria no talvez no ataque de e-mail ele está perguntando se existe algo da Cisco para ajudar nesse tipo de ataque a gente até até podia já já entrar nesse ponto e aí porque já serve aí de de link para a gente comentar sobre sobre o serviço da Cisco e o produto da Cisco que ajudam nessa questão de respostas a incidentes e investigação não é? Sim muito muito interessante essa pergunta bom a gente só precisa esclarecer um ponto que é relacionado ao qual o tipo de spoofing que nós estamos falando existem você pode fazer por exemplo um spoofing desde uma conexão sei lá TCP ou DP ou nesse caso que é o que eu estou entendendo é um spoofing relacionado ao e-mail por exemplo o remetente do e-mail de talvez alguém estar utilizando por exemplo técnicas para espufar o remetente e aí nesse caso nós conseguimos atuar sim existem algumas maneiras de identificar se um e-mail por exemplo o remetente de um e-mail ele foi espufado ou não existem algumas maneiras através por exemplo de Dequim etc alguns mecanismos internos que existem dentro das nossas soluções de e-mail que podem ajudar nesse lado então é importante levar isso em consideração essa parte relacionada ao spoofing de e-mail e sim o recado é que nós podemos ajudar nós temos distintas soluções tanto no caso soluções on-premises de e-mail soluções na nuvem nós fizemos inclusive até um lançamento recente de uma proteção que seria o Cloud Mailbox Defense onde a gente vai conseguir fazer a proteção da sua caixa postal também dentro do Office 365 das soluções de nuvens Microsoft que existem e etc então nós podemos ajudar com esse desafio sim importante ter comentado agora caso as coisas deem errado e na verdade o que acontece é que hoje em dia é muito difícil a nossa empresa não sofrer nenhum tipo de acesso não vou chamar de ataque algum acesso não autorizado vindo de fora ou vindo de dentro é muito difícil hoje em dia com todo esse panorama essa quantidade de técnicas quantidade de ataque quantidade de gente quantidade de dinheiro eu tive uma conversa faz um pouco de tempo também em que a pessoa fala assim não mas como é que esse pessoal consegue dinheiro na verdade o orçamento desses grupos não estou falando de grupos bancados por governo nem nada grupos mesmo criminosos vocês imaginem que um grupo desses consegue desviar 5 milhões fazendo coisas básicas pegando por exemplo sequestrando o WhatsApp fazendo isso pegando sem a bancária ou seja sem invadir nada só realmente pegando os pontos os elos fracos da corrente o cara tem 5 milhões o cara se ele quiser ele pega 1 milhão e monta um laboratório então ou seja o dinheiro que esse pessoal tem essas quadrilhas especializadas em cybercrime é um orçamento bastante grande você montar um laboratório você montar um laboratório não é algo não é algo difícil compra-se tudo você pode comprar você precisa ter dinheiro e você monta isso com com o fruto esses grupos com o fruto do próprio roubo então vem a questão de você estar preparado para responder a essas ameaças esses ataques e tal então a gente vai falar duas coisas um é do serviço o serviço de resposta a incidentes da Cisco talo incidente do response e a gente vai falar sobre um produto da Cisco inclusive que está incluído nas licenças para quem já é cliente Cisco de qualquer produto de segurança já tem acesso que é bem interessante então vamos falar aqui primeiro do Talos aí vem a minha pergunta como responder a um incidente talvez se a gente for fazer aqui uma pesquisa a resposta seria reagindo não Manolo reagindo se acontecer um acidente eu vou reagir não é sim e aí dá para reagir numa situação dessa não dá para reagir numa situação dessa o prédio aqui pegou fogo o fogo já dominou tudo dá para pagar o fogo mas o prédio já acabou então isso é muito normal aqui a empresa talvez não acabe com com ataque nas proporções mas pode perder milhões de dólares de reais pode ficar dias fora do ar ou com seus serviços comprometidos perdendo clientes dependendo do negócio você vai perder clientes você vai perder dinheiro então e aqui e aqui eu queria bastante a gente fazer uma interação aqui porque o Emmanuel tem muita experiência com respostas a incidentes porque ele já trabalhou em equipe de resposta a incidentes também então coloquei aqui uma ordem do que seria os passos para que uma empresa possa estar preparada contra esses incidentes o primeiro aqui seria criar um plano de resposta a incidentes não é um plano técnico somente o plano Manolo o que você quiser acrescentar isso você pode ir comentando então coloquei cinco itens mas o plano eu acho que o seguinte o plano não é só técnico o plano ele tem que envolver também as áreas de negócio para que elas saibam o que fazer também em uma situação né Zé deixa até posso te interromper um pouquinho vai 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 interrompendo aqui você entende mais do que eu essa parte aqui é até interessante você ter colocado aquele slide uma slide anterior que fala né mostra aquela indústria pegando fogo pelo seguinte né vamos tentar traçar um paralelo dessa imagem aí com uma realidade que a gente vive na maioria das empresas que é é justamente montar esse plano né tem um link com aquilo que você comentou também montar esse plano e principalmente qual é quais são as pessoas responsáveis por executá-lo né empresas empresas pequenas e médias principalmente elas acabam não tendo recursos suficientes para montar um time com pessoas com conhecimento para executar esse tipo de ação né então o que que normalmente empresas pequenas e médias fazem eles acabam elegendo uma pessoa como sendo uma figura principal no time de respostas incidentes ou no plano de respostas incidentes né e se elegem também outras pessoas que seriam secundárias nessa parte né e que não tem uma atuação exclusiva na ação da resposta certo mas por que que essas pessoas elas foram envolvidas então né como eu disse acabam se elegendo um principal e os secundários eles são pessoas contatos em áreas chaves na empresa né ou seja se pega uma pessoa dentro do time de endpoints uma pessoa dentro do time de servidores uma pessoa dentro do time de redes e uma outra pessoa de um time específico que aquela empresa tenha né cada pessoa dessa acaba trabalhando como sendo um analista secundário né e você tem aí uma uma única pessoa como sendo a pessoa o maior esperto né a pessoa que tem ali detém um conhecimento e detém ali a liderança da atividade só que isso pode funcionar em alguns aspectos mas em outros não no caso do incêndio por exemplo seria nós estamos montando uma brigada de incêndio um time que combate a incêndio mas que somente uma pessoa tem a expertise de como apagar o fogo né então esse é o ponto principal quando a gente tem um time que não é um time exclusivo de respostas a incidentes né a gente acaba não tendo conhecimento técnico sendo aplicado durante uma resposta né seria você tentar apagar utilizar por exemplo pra apagar um incêndio uma pessoa que não é um bobeiro que é um mecânico ou que é um técnico de TI né tudo bem ela pode conseguir executar o trabalho pode mas ela não vai executar o trabalho com a mesma perfeição ou com a mesma eficiência do que uma pessoa que tem então ali o conhecimento tá então quando a gente fala sempre em criar o plano a gente não só tem que entender o que é necessário mas também a gente tem que entender qual é a deficiência né o que o que deve ser preenchido nesse plano né e que não existe dentro da empresa eu acho que é aí que entra a Talos e que entra esse nosso serviço de ajuda a resposta a incidência pois é a nossa abordagem qual que é né é ajudar os nossos clientes a criarem um plano testar esse plano então é assim quando eu penso de resposta a incidência eu penso muito em incêndio né então testar o plano são esses são esses testes em que em que se esvazia o um edifício de 20 andares 25 andares pra saber se todo mundo conseguiu sair num tempo hábil se as se as escadas estavam funcionando se quem estava dentro do elevador funcionou o sistema que leva todo mundo pra baixo e etc etc e tal obviamente não se vai testar o o sistema de de água lá né não se vai ligar os springers e e molhar tudo mas você consegue fazer uma série de de testes e aí nesses testes porque a gente vai criar o plano a gente vai testar e nesses testes surgem o que necessidade de treinamento que é o que o Emmanuel estava comentando você vai ter pessoas que não são de segurança necessariamente mas mesmo de TI é de não saber o que fazer como como agir né aqui não é nem reagir mas é como agir eventualmente contratando uma uma empresa de fora como como a se escutá-los para 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 montar isso é e e mesmo tendo uma equipe de reação externa é muito importante esse período entre o acionamento depois que você comentasse isso Manolo sobre esse período entre o acionamento da equipe de emergência externa e a ação o que se fazer depois aqui a gente comenta no próximo slide ser proativo aqui tem a ver com o thread hunting a gente vai comentar aqui também ser proativo e ter aí uma fonte de inteligência uma fonte de inteligência acessível pela empresa como por exemplo o próprio o próprio Talos a gente tem então a gente tem esses serviços todos né a ideia assim o princípio por trás de tudo é que a ação reativa ela tem que ser o último recurso ou seja ela realmente entra em ação quando já o incêndio ele já ele já começou então a gente tem então tudo isso ele faz parte ele faz parte dessa dessa assim desse portfólio de pequenos serviços que montam que criam né que juntos montam que a gente chama do do Talos Incident do Sponze tá legal e e aqui a gente tá na verdade com com sete minutos ainda vamos a gente vamos aqui só pra passar esse slide e aí deixar o Emanuel Emanuel você comentar isso né ou seja o que o pessoal que tá assistindo a gente precisa fazer entre o momento que se aciona uma equipe de respostas a incidentes e até que essa que essa que essa equipe chegue né ou seja esteja esteja envolvida jóia vamos lá bom vamos começar falando um pouco sobre um assunto que você já comentou que é o tempo né bom o que o que eu o que eu vi durante os meus anos trabalhando com incident response é muitas empresas elas elas acabam demorando um pouco para assumirem né que de fato precisam de ajuda e que principalmente não estão entendendo o que está acontecendo dentro da rede porque esse esse é um dos dos casos tá às vezes a gente acaba entrando em uma condição de resposta a incidente onde nem o próprio cliente tem uma visão clara do que está acontecendo né ele às vezes acaba sofrendo com impacto né então por exemplo no caso de um incidente de ransomware você vai ver o cliente ele vai experimentar né uma série de máquinas sendo criptografadas e com mensagens na tela pedindo um resgate né isso vai deixar claro que é um ransomware mas muitas vezes a infecção ela acaba acontecendo e o que a gente acaba vendo é uma máquina ficando lenta ou muitas vezes a gente acaba nem sabendo o que está acontecendo dentro da rede a gente acaba sabendo da invasão em si por um agente externo pela própria mídia né alguém por exemplo enviando uma mensagem para um jornal dizendo olha eu consegui invadir a empresa X e conseguir extrair esses dados aqui da empresa né quando essa bomba acaba chegando né no colo de um de um de um de um de um ele pode até imaginar como aquilo pode ter acontecido mas ele não sabe né e muitas vezes esse tempo de tentar é é descobrir o que aconteceu ele é crucial né e as empresas elas acabam demorando para pedir ajuda e é isso que não pode acontecer ajuda ela tem que ela tem que ser solicitada de acordo com o plano o mais rápido possível no momento aonde você descobriu que existe realmente alguma coisa acontecendo de grave dentro da sua rede você tem que pedir ajuda principalmente se você não tiver um time de resposta incidente exclusivo para isso dentro da sua empresa tá ainda falando sobre essa parte de resposta a incidentes ao mesmo tempo que vocês precisam ter um contato né de quem chamar em um caso de emergência é interessante também que vocês tenham somente uma única pessoa somente um único grupo que seja de fato o líder dessa resposta isso é uma outra coisa também que eu já vi bastante eu sendo acionado por exemplo da empresa que eu trabalhava antes para ajudar numa resposta a incidentes e aí eu chego lá e eu percebo que já existem outros times trabalhando nesta mesma atividade né e por incrível que pareça em muitos casos essa empresa que sofreu invasão ela não deixa que esses times distintos times de incidente response se comuniquem eu já sofri isso uma vez eu fui uma vez num sábado para uma empresa às 11 horas da noite para fazer uma resposta a incidentes foi solicitado né pelo 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 CSO e quando eu cheguei lá não me deixaram entrar na sala do War Room né falaram não a gente tem um time interno de resposta a incidentes que está trabalhando junto com o time de uma outra empresa que ofertou esse serviço de graça para a gente e a gente está tentando trabalhar aí essas três equipes da melhor forma possível mas na verdade isso não era bem assim né então é interessante vocês terem isso bem claro esse ponto quem chamar entender que esse time ele vai ser um líder na resposta a incidentes né e que logicamente vocês vão precisar munir esse time com a maior quantidade de informações e acesso e acessos possíveis para que ele consiga executar a operação aí da melhor forma fizer e aí vem pessoal e aí e aí vem também a questão de software né então a gente obviamente você tendo software dentro de casa você consegue agir né tendo a sua a sua equipe própria ou uma uma equipe terceira e aqui e aqui entra então o Cisco Trail Response que faz parte da plataforma do Securex bastante interessante eu vou passar um pouquinho além aqui das do do meio dia pessoal mas é muito interessante isso aqui mostrando como funcionaria na prática com o CTR é um produto que está incluído com qualquer licença de segurança da Cisco então a situação aqui que eu trouxe é o seguinte vocês imaginem que surgiu aqui um ataque foi foi publicado um ataque aqui na página do Talos o o o Cisco Trail Response ele tem um plugin no browser no próprio browser você já você aciona o Cisco Trail Response do próprio browser então aqui você acessou o browser do Talos está falando aqui do ataque pode ser qualquer qualquer página inteligência você clica nesse nesse plugin ele já abre e de lá na verdade no próprio browser você já pode inclusive colocar em quarentena páginas web etc mas aqui então você você fez aqui a o plugin no browser certo você pode bloquear como eu comentei você clica investigar ele vai abrir a página do Cisco Trail Response e aqui obviamente a qualidade dessas informações ou a a eficiência vai depender de quantos produtos de segurança você tem você tem endpoint security você tem produtos de segurança de rede segurança de e-mail segurança DNS etc e tal então é a parte de analítica analítica de rede quanto mais você tiver aqui melhor vai ser a informação então o produto juntando isso ele pode dizer assim olha desse ataque aqui eu achei um computador que ele foi comprometido você pode colocá-lo em quarentena a partir aqui da própria interface depois você pode você pode identificar aqui dentro que foi por um arquivo você pode inclusive bloquear esse arquivo colocar não só o computador como aquele arquivo em quarentena significando que se esse arquivo aparecer em qualquer outro computador ele já vai estar em quarentena ele já vai ser bloqueado aí você pensa assim como que esse arquivo entrou na na empresa e aí você descobre que foi por e-mail aqui que eu digo que é aquela cooperação entre os produtos ok então você descobre que foi por e-mail você pode a partir dessa dessa mesma console do CTR você pode isolar dispositivos isolar os arquivos e você consegue inclusive fazer uma uma pesquisa da trajetória daquele malware dentro da da empresa e até abrir informações perdão abrir informações sobre aquele computador que foi infectado então a mensagem é que é importante a gente ter esse plano de resposta a incidentes e também as ferramentas apropriadas bem eu tenho aqui eu vou responder aqui duas duas perguntas e antes disso caso alguém tenha que sair eu queria já deixar o convite para todo mundo daqui a 15 dias a quinta-feira sem ser a próxima a outra e o tema nosso vai ser sobre a proteção de ativos digitais que estão em nuvens públicas então você colocou vocês a sua empresa colocou dados na Amazon no Google na Microsoft onde vocês colocaram como fazer uma proteção eficiente desses dados então aqui vamos aqui olha tem aqui do Cristiano Firmino vamos ver a resposta aqui Cristiano espero que você ainda esteja por aí vamos lá nas empresas que não possuem plano de resposta a incidentes em situações de risco altíssimo por exemplo a tarde de Hansel qual seria o perfil ideal de equipe para o sucesso do plano e depois ele pergunta se vai ser disponibilizado os slides e a apresentação então Emmanuel qual seria o perfil dessa equipe de resposta a incidentes e aí termina joia bom vamos lá pessoal especificamente para o Cristiano é muito importante essa sua pergunta Cristiano pelo seguinte isso vai muito de encontro com o que eu tinha comentado no início quando eu comecei a falar sobre resposta a incidentes principalmente sobre o que normalmente as empresas pequenas e médias fazem que é colocar um líder uma pessoa que tem realmente uma experiência com segurança e resposta a incidentes e acabar elegendo depois outros pontos de contato em distintas áreas existe realmente a necessidade de se ter um time multidisciplinar nesse caso e quando eu falo multidisciplinar eu não estou falando só do ponto de vista de segurança ou seja é importante ter dentro desse plano e dentro desse time de resposta a incidentes contatos dentro de todas as áreas principais que você tem dentro da sua empresa e quando eu falo áreas principais são você tem que ter obrigatoriamente um cara dentro do time de redes que possa te dar o acesso por exemplo a todos os logs que estão sendo gerados por esse tipo de equipamento você tem que ter um ponto de contato dentro do time de endpoints para entender o que está acontecendo dentro das estações dos usuários às vezes só eles têm acesso a ferramentas de administração e que podem sim ser utilizadas durante uma resposta mesma coisa para servidores muitas vezes esses times eles ainda são mais granulares ou seja dentro do time de servidores você tem pessoas que são especialistas em Unix especialistas em Windows especialistas em um sistema operacional específico é interessante ter contato em todos esses departamentos é interessante ter pelo menos uma pessoa de cada uma dessas áreas trabalhando também para o time de resposta a incidentes então precisa sim ser um time multidisciplinar você precisa sim trabalhar com pessoas dentro dessas áreas que detêm um conhecimento local de como a sua rede funciona como a sua aplicação funciona como seus endpoints servidores funcionam além do conhecimento em segurança então eu acho que com isso aí a gente consegue finalizar a resposta para o Cristiano legal pessoal então muito obrigado muito obrigado mesmo pela participação de vocês essa palestra vai ficar disponível nos sites da Cisco vocês acessarem depois e deixando aqui novamente o convite daqui a duas semanas 8 de outubro quinta-feira 11 horas mais uma edição e sobre proteção para o que está na nuvem um abraço fiquem bem e é isso Manolo obrigado obrigado prazer aí obrigado 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 pelo convite e obrigado a todos aí pela participação um abraço pessoal e boa tarde abraço tchau tchau